Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Baraqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês estão ligados que eu estou passando alguns dias aqui na casa do Renato, dos amigos dele. E eu estou aqui porque eu vim trazer um aerofólio para o 350Z dele. Mas galera, não é qualquer aerofólio, é um super aerofólio, um aerofólio muito top e a gente já instalou no 350Z. Se liga, esse aerofólio é muito, muito grande, vocês não tem ideia. Olha só até onde que ele vai, ele quase que ultrapassa a largura do carro. E ele não é só largo, ele é muito alto galera, olha só. Ele quase que também está na altura do carro, é um aerofólio muito grande, muito louco e na boa, ficou lindo no 350Z. Aqui na garagem é um pouco apertado, mas dá para ter uma noção, ficou muito bonito. Dá outra cara para o carro, o aerofólio. Na minha humilde opinião, o 350Z deveria vir de fábrica já com aerofólio. Não precisa ser esse aerofólio tão grande, assim, gigante, poderia ser um aerofólio menor, mas ele obrigatoriamente tinha que vir com algum aerofólio. Na moral, esse aerofóliozinho pequenininho que vem de fábrica, mano, esse aí não é a cara do carro. Olha esse aerofóliozinho que vem com o 350Z, uma vergonha né mano, olha só, esse aqui é minúsculo. O aerofólio dá uma cara totalmente diferente para o carro, até porque esse é um carro diferente também né pessoal. Então o carro diferente, ele aceita algumas modificações diferentes como um aerofólio desse tamanho. Eu acho que não é todo carro que pode botar um aerofólio desse, mas o 350Z, qualquer aerofólio que colocar, eu acho que fica bonito. Talvez por causa do filme Veloz e Furioso, ou até por causa do Need for Speed, que a galera modificava muito. Eu acho que nossos olhos né, o nosso cérebro, ele já está acostumado a ver o 350Z com essas modificações. Mano, não dá nem para ver que é um aerofólio, tipo, é mais um detalhezinho assim. Eles não tinham nem que colocar isso aqui, coisa feia. Tanto é que a gente não deixou esse aerofólio, a gente colocou o grandão e esse pequenininho aqui ó, a gente arrancou fora. O problema, como vocês estão vendo, é que ficou algumas marcas aqui de cola né. E esse aerofólio é fixado no porta-mala através de alguns parafusos. Então ficaram alguns furos ó, são quatro furos que tem e que depois vai ter que ser preenchido, lixado e pintado. Também dá para ver a diferença de coloração aqui ó, tá vendo? Esse vermelho aqui, como ele estava debaixo do aerofólio, ele não queimou, ele não sofreu a ação do tempo. Deu bastante trabalho instalar esse aerofólio galera. Não só porque é um 350Z, que é um carro caro, um carro raro. Então qualquer errinho, qualquer coisinha mano, o prejuízo ia ser muito grande. E também porque o aerofólio é muito grande, muito pesado. Então exigiu um esforço muito grande da gente para instalar tudo certinho e tal e não arranhar o carro mano. Deu um trabalhinho. E outra coisa é que os parafusos, eles ficaram em uma posição meio estranha, olha só. Eles ficaram bem na dobra aqui da lata. Isso deu um trabalho para furar porque a broca não atravessava, ela ficava escorregando aqui. Foi um pouco difícil, mas no fim deu tudo certo. Mas rapaziada, o vídeo de hoje não é para falar do aerofólio. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma caixa preta misteriosa, mano. Uma caixa preta que ninguém sabe para que funciona. Que a gente achou enquanto a gente estava instalando o aerofólio no carro do Renato. Para fazer a instalação a gente teve que furar a lata, né. E para parafusar as porquinhas no lado de dentro, a gente teve que tirar o acabamento plástico debaixo da tampa do porta-mala. E aí a gente encontrou uma caixa muito louca, mano. É uma caixa preta. Ninguém entende por que ela está ali. Ela não tem função nenhuma, ela não tem conexão, ela não tem fiação. Ela está ali porque ela está ali, mano. Eu tive que botar uma vassoura aqui para segurar a tampa do porta-mala. Que como a gente instalou esse aerofólio gigante, mano, ela não fica mais em pé. Então ela está muito pesada e toda hora ela fica caindo. Então eu tive que botar esse cabo de vassoura aqui para poder mostrar para vocês a caixa misteriosa. Galera, eu sei que vocês não vão botar fé, mano. Mas essa aqui é a caixa preta misteriosa que ela não tem sentido nenhum de estar aqui. Vocês estão vendo, ó. Não passa nenhum fio, não tem nenhuma conexão com nada. Aqui por dentro, ó, não tem furação. Essa caixa aqui, ela não serve para nada, rapaziada. Nada, nada, nada. E ela meio que molenga, assim. Ela não está muito bem fixada. É muito estranho. Por que tem isso aqui na tampa do porta-mala? Aí vocês vão dizer para mim, né, mano? Pô, muito fácil, Bruno. Vai na internet e pesquisa. Pois é, rapaziada, eu fiz exatamente isso. Primeiro de tudo, eu fui no grupo do WhatsApp, né, o grupo de amigos que tem 350Z aqui no Brasil. E, rapaziada, ninguém sabe para que serve essa caixa preta. Na verdade, essa caixa preta, ela já está em discussão há bastante tempo. Muita gente já se perguntou, para que serve aquela caixa? E, mano, a gente não obteve resposta. A gente ficou discutindo, supondo teorias e tal. Mas a verdade é que ninguém chegou a nada conclusivo. Mas, beleza, aqui no Brasil a gente não tem tanto 350Z, a gente não tem tantos entusiastas. Vamos procurar nos fóruns da gringa, mano. Porque lá, assim, lá os caras, eles vendam tudo. Eles sabem de tudo. Pois é, pessoal. Nem nos fóruns da gringa, mano, a galera encontrou alguma resposta conclusiva. Uma resposta satisfatória, assim. Que dizia, mano, isso é tal coisa. Não existe no manual do carro. Nenhum documento fornecido pela Nissan explica o que é aquela caixinha preta, mano. O mais engraçado é que tem uns códigos aqui, uns números e tal, mas não tem logomarca da Nissan, não tem nada. Só diz aqui, L e R. Provavelmente de left e right, que é esquerda, e direita em inglês. A teoria mais plausível que eu encontrei, que as pessoas concordam, é que essa caixinha preta, ela nada mais é do que um peso adicional para a tampa do porta-malas. Só que aí vem um problema muito grande. A tampa do porta-malas do 350Z é talvez alguma das coisas mais pesadas do universo, mano. Vocês não têm ideia. Ela é muito, muito pesada. E isso é tão verdade que esses amortecedores que vêm no carro, eles nunca duram. Todos os 350Z precisam trocar esses amortecedores. No meu carro eu troquei, no carro do Renato precisa trocar. Então, galera, não faz sentido nenhum a Nissan botar um peso adicional no porta-malas, porque ele já é muito pesado. Algumas pessoas falaram que é para o porta-malas fechar completamente quando solta e tal. Mano, na moral, não faz sentido nenhum, mano. O negócio pesa quase duas toneladas. Por que eles iriam colocar um pezinho adicional e de uma forma tão estranha, numa caixinha bonitinha? Não tem explicação. Mas no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai desvendar esse mistério. Eu vou tirar essa peça do porta-malas do carro, a gente vai dispara-fusar, vai arrancar fora e eu vou ver o que tem aqui dentro, mano. Eu vou quebrar, vou serrar, mano. Eu vou fazer alguma coisa para descobrir o que tem dentro dessa caixinha preta. Vamos lá, rapaziada. Vamos tentar tirar esse troço aqui. Quatro parafusos que tem aqui, mano. Bem facinho de tirar. Eu achei que ia ser mais difícil, mas é bem tranquilo. Já saquei fora essa peça. E a primeira coisa que eu percebi, mano, é que é muito, muito pesado. Deve pesar talvez até um quilo, mano. Realmente faz sentido esse negócio de contrapeso, porque é muito pesado. Eu já vou botar aqui esse pezinho em cima do aerofólio, porque essa, na verdade, é a principal função do aerofólio de um carro, é ser base de sustentação. Vocês podem até analisar que ela serve até de mesa, mano. Tipo assim, o cara vai no drive-thru, a pessoa até consegue sentar aqui, mano. Põe as perninhas embaixo e fica comendo aqui. Então a gente já está aproveitando essa funcionalidade do aerofólio para a gente analisar este objeto misterioso. O negócio é muito, muito estranho. Porque ele não é só uma chapinha e tal. O negócio é muito estranho, rapaziada, porque ele não é simplesmente um objeto, um pedaço. Ele tem toda uma engenharia feita por trás disso. Olha só, tem uns cantos arredondados, tem furação, são quatro parafusos, mano. Quatro parafusos. Tipo, o negócio é muito bem preso. Tem esse negócio que parece que ele tem suspenso. Tá vendo aqui essas borrachinhas? Tipo assim, para não vibrar, sabe? Ó, tá vendo? Ele é molenga, ele não é rígido, mano. E me parece ser uma caixa, porque ela está selada. Vocês podem ver. Tem tipo sol daqui, então eu acredito que deva ter alguma coisa aqui dentro, mano. Não pode ser só uma caixa preta sem nada. Eu procurei na internet, eu vasculhei tudo que estava ao meu alcance para tentar descobrir o que é essa pecinha, essa caixa preta, mano. Não teve jeito, a minha imaginação chegou no limite. Vou perguntar para os meus amigos o que eles acham que pode ser isso aqui, para ver se eles me ajudam a desvendar a misteriosa caixa preta do 350Z. Estou com um mistério aqui indesvendável. Eu tirei essa peça de dentro do carro do Renato. Ah, é desse carro aqui já? É, mano. Já meteu a chave. Como a gente estava mexendo no porta-mala, a gente teve acesso a uma peça muito misteriosa. É uma caixa preta, pesada, mano. O negócio é sinistro. Ela não tem função nenhuma. Já pesquisei na internet, já olhei o manual do carro. Me ajuda a dizer o que é isso aí, mano. Tu que é manja das paradas aí, mano. Sei lá, velho. Não tem função nenhuma, sei o que pensa. Eu já tive 10Z. Já? Ainda falta uns 340. Não, isso aqui deve ser alguma coisa, sabe? Muito, tipo, importante no carro. Você já foi e meteu a chave, já? Não, mano. Eu quero abrir no meio para ver o que tem dentro. Ela ficava aqui na tampa do porta-mala, assim, ó. Tipo, grudado. O que quiser, meu filho? O carro é japonês. É japonês, mano. Será que não é uma bactéria que os japoneses, sei lá, fizeram para infestar o mundo? Uma tentativa. Mano, será que pode ser tipo uma cápsula que em determinado momento específico ela vai se abrir, vai liberar, tipo, um vírus, assim, para terminar a terra, mano? Então, eu aprendi isso que sim. E japonês é meio doido, né? É pesado, né? O japonês é doido mesmo, mano. E a bactéria deve... Bactéria não, acho que é vírus, mano. Tem que ser vírus, porque japonês é mais evoluído, assim. Já é no vírus mesmo. E é pesadinho na peça, então. Mas, tipo, não tem lugar nenhum falando o que é isso? Nada. Eu já procurei na internet, eu li o manual do carro, já procurei nos fóruns, eu já procurei no grupo do WhatsApp, mano. Ninguém sabe. Todo mundo achava esse negócio estranho. Todo mundo tira do carro, porque é pesado, mas a funcionalidade, zero. E o que você vai fazer com isso aqui? Eu vou cortar no meio, vou meter maçarico, vou dar uma retada para descobrir o que tem dentro, mano. Será que não é alguma coisa, tipo, telemetria, assim, sem fio, alguma coisa? Eu vou falar sério. Tipo, que envia alguma informação para o painel, para a central do carro. Porque, ó, você viu aqui, ó? Um transponder aqui. Isso, porque você viu que tem que ter, tipo, um amortecedorzinho, ó. Exato. Para não vibrar, mano. Tudo mais, mano? Isso aqui é um negócio... É bem feito, isso que me intriga. Aqui não é só um quadrado, assim. Ele fica no meio do carro. Olha só, mano, olha a engenharia que tem. Os caras fizeram cantar arredondado, tem um negócio para não vibrar, mas... Ele fica no meio do carro, não é? Exatamente no meio, mano. E tem aqui, ó. Tem até o lado, ó. L de esquerda, né? É, tem uns códigos malucos aqui, um serial. Mano, eu vou meter a marreta nesse negócio, eu vou abrir e vou descobrir. Se fosse eu não abrir, não. Será? Ah, será. Ah, mano, é o grande mistério do 350Z isso aqui, mano. Eu tenho que descobrir. Seguinte, rapaziada. Para a gente abrir essa caixa preta, a gente vai precisar de ferramenta pesada. O que acontece é que o Renato, ele não tem equipamento necessário para a gente serrar esse negócio no meio. Então, eu já voltei de Londrina, estou aqui na oficina do Schoeninger e eles sim têm as ferramentas adequadas para a gente ver o que tem aqui dentro, mano. A gente vai meter broca aqui, vai arregaçar essa caixinha e vamos descobrir o que tem dentro da caixa preta misteriosa do 350Z. Aproveitar e mostrar para vocês aqui a oficina dele, mano. Olha só, 350Z. Esse aqui é um 240SX preparado para o drift, mano. Eles estão desmontando tudo, fazendo toda a revisão do carro. Se liga, rapaziada. Olha o que tem aqui dentro, mano. Olha esse motor. Vocês estão ligados? Toyota. Esse motor aqui é nada menos que o 2JZ, mano. O lendário motor do Supra, galera. Esse carro é muito, muito forte. Eu já andei com ele, já gravei aqui no canal. É um carro muito bom, muito gostoso de dirigir. E agora o novo proprietário mora aqui na minha cidade, rapaziada. O cenário do drift está crescendo muito aqui e eles estão fazendo toda a manutenção porque logo, logo esse carro vai estar na pista. Agora, sem delongas, pessoal, vamos botar a caixa preta aqui na morsa que a gente vai começar a judiar dela, mano. Vamos lá, rapaziada. Vamos cortar esse troço aqui agora. Vamos ver o que tem aqui dentro, mano. A gente tem que desconectar primeiro essa caixa dessa armação para a gente cortar no meio. A minha opinião é que esse negócio é só ferro puro, mano. Eu acho que não tem nada, é só ferro. Mas enfim, mano. Vamos cortar porque a gente tem que descobrir o que tem aí dentro. Vamos lá, então, rapaziada. Hora da verdade agora. Vamos cortar esse negócio no meio. Se liga, pessoal. Eu gastei um disco inteiro para cortar esse negócio aqui e o bagulho está no finalzinho aqui e não dá mais a serra, o disco da serra, ela não alcança mais. Então o que a gente vai fazer? Falta só tipo meio milímetro para cortar o negócio. A gente vai botar na morsa aqui e aí eu vou dar uma porrada com o martelo mesmo para quebrar esse negócio aqui porque todo saco cheio do cerrado está quente para caramba aqui, mano. Estou suando e o negócio não corta, velho. É, senhores, então depois de tanta expectativa a gente descobriu que não tem nada, mano. É só ferro puro nessa caixa preta misteriosa. Agora, qual ferro, né? Qual tipo de metal que é isso aqui? Mano, eu não sei. Ai, mas está quente esse negócio. Pelo peso, pela aparência, eu vou arriscar que isso aqui é aço puro mesmo, não tem nada demais aqui. Apesar de ter esses detalhes externos, na verdade isso tudo era plástico, tipo acabamento plástico em volta desse metal até para não enferrujar, para não oxidar. O resto mesmo é uma peça quadrada de ferro. E o mistério do 350Z, da caixa preta 350Z, está desvendado, mano. É só ferro, não tem nada demais. Então é isso, rapaziada. Mistério desvendado. Nada demais, mano. Uma porcaria, mano. Mas se eu soubesse que era isso aí, não tinha gravado esse vídeo, mas eu estava curioso para saber o que tinha nessa caixa preta. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esquece de deixar o like. E se vocês não são inscritos, se inscreve aí para ficar ligado de tudo. Então é isso. Eu sou Bruno Barra, vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho